Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao seu canal. Um dia atrás, minha máquina parou e eu consegui arrumar, e eu vou mostrar pra vocês aqui como eu consegui arrumar. Isso acontece com 90% das máquinas que param, das micro-retíficas que param e não funcionam mais. Então, não foi aqui o carvãozinho, porque o carvãozinho, quando está acabando, ele dá um sinal. Ele fica dando uns foguinhos por dentro, e a máquina fica oscilando. Então, a máquina oscila, então, ela começa a ficar rápido, depois fica devagar e começa a dar uns foguinhos por dentro. Então, aí você sabe que é o carvãozinho que está acabando. Mas, no caso, não foi o carvãozinho. No caso, foi algo mais específico, e eu vou ensinar pra vocês. Então, aqui, o que aconteceu foi no botão aqui de liga e desliga. Então, quando a energia da casa, ela oscila muito, então, dá esse problema. Então, é muito fácil, muito simples de resolver. E eu vou mostrar pra vocês aqui, como que é fácil de resolver isso. Então, primeiro, aqui, tem esse botão de liga e desliga. Você vai precisar de uma faca, que nós vamos precisar tirar esse botão. Então, não precisa desmontar a máquina. É só retirar aqui o botão com muito cuidado. Com uma faca bem fina, você tira com muito cuidado pro botão não quebrar. Então, com bastante cuidado, você vai retirando. E ele sai com bastante facilidade também. E aí, é só retirar. Então, aqui, depois que você retirou o botão, Você vai notar aqui que tem uma chapinha dentro aqui da máquina. E essa chapinha, ela que dá o contato. Ela que vai ligar e desligar a máquina. Então, nós vamos tirar essa chapinha, que ela vai ter um contato. Então, nós vamos tirar essa chapinha. Ela é bem simples, ela sai fácil. É só você tirar. E observa que lá dentro da máquina também tem um contato. E nós vamos precisar lixar esse contato. Mas com muito cuidado. Não precisa lixar muito. É bem de leve. Então, observa aqui o contato. Que ele está um pouco... Ele está um pouco escuro. Então, isso foi o contato que... Que dá e com o tempo vai escurecendo. E com o tempo vira um carvãozinho que impede a máquina de ligar. Então, você vai passando aqui a lixa. Pode ser uma lixa de... Uma lixa de unha. Pode ser uma lixa de parede. Qualquer tipo de lixa. Então, você vai lixar o contato. Não precisa forçar. É só bem devagar. Com muito cuidado. Então, prontinho. Já lixamos. Agora, vamos lixar aqui a máquina por dentro. Esse contato que fica por dentro da máquina. Então, é bem simples. Você vai pegar aqui a lixa. E vai passar com bastante cuidado. Bem suave. É só pra tirar... O... Aquela... Aquele escurinho que dá. Aquele carvãozinho que... Com o tempo vai acumulando. E impede a máquina de ligar. Então, você vai passando com bastante cuidado. É bem simples. Você passou uma, duas, três vezes. Já limpou. Então, prontinho. Está limpinho. Agora, nós vamos colocar a chapinha de volta. Então, é importante você colocar a chapinha na posição correta. Contato com contato. Então, você vai colocar o contato diretamente com o outro contato. Então, você coloca com muito cuidado. E se não ficou no lugar, você vai ajustando aqui com uma faca. Com muito cuidado, pra não quebrar a chapinha. Até ela ficar no lugar. Pronto. Já ficou no lugar. Ficou contato com o contato. Observe que vai ficar o contato com o outro contato. E agora, é só colocar aqui o botão. Não precisa muito de segredo. É só colocar o botão e depois forçar pra ele entrar. Você coloca no lugar. E agora, é só pressionar. Ele vai ficar no lugar certinho. Prontinho. Não precisa fazer muita força. Aí, já está no lugar. Então, observa como ficou. Ficou perfeita a nossa... A nossa limpeza aqui do contato. Então, está prontinha aqui a nossa manutenção na máquina. E agora, vai funcionar perfeitamente. Agora, vamos ligar aqui a máquina pra vocês verem. Então, se você quiser mandar pra assistência, se está na garantia, você não quiser mandar pra assistência técnica, você pode mandar. Mas, se você quiser fazer esse procedimento, você pode fazer. Então, é um procedimento bem tranquilo. Não vai alterar em nada a máquina, o funcionamento da máquina. Não vai alterar a garantia da máquina. Então, é um procedimento bem fácil. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.